Fala galera, beleza? Cara, eu sei que ultimamente eu tô um pouco devagar aqui pra colocar novos vídeos no canal, mas como vocês já sabem, todo mundo tem que ganhar o pão de cada dia, e sinceramente, essa semana passada agora, eu estive muito ocupado com o trabalho, semana que vem também eu tenho muita coisa pra fazer, e eu também tenho que admitir que nas horas vagas eu estive um pouco ocupado com esse joguinho aqui, cara. Que jogo bom, hein? Então, cara, já que a gente não tem informação do Red Dead Redemption 2, no vídeo de hoje eu decidi discutir aqui com vocês esse atraso do Red Dead Redemption 2, né? O que esse atraso significa pra gente? O que que significa pro jogo quando o jogo for lançado eventualmente? E também, como a Rockstar anunciou que no verão desse ano, entre junho e agosto, eles vão passar mais informações sobre o Red Dead Redemption 2. Então a gente vai discutir aqui também qual vai ser o formato dessas informações que a Rockstar vai passar pra gente, beleza? Então, quando a Rockstar anunciou o atraso do Red Dead Redemption 2, eles disseram, né, que o motivo do atraso é pra que o jogo seja melhorado, pra que nós, como jogadores, tenhamos a melhor experiência possível com o jogo, pra que o jogo seja excelente, certo? Esse motivo, por si, na teoria, é um ótimo motivo, porque significa, na teoria, significa que quando o produto for eventualmente lançado e a gente tiver o produto na mão, a gente vai ter um produto melhor do que seria se o jogo fosse lançado agora, né? Só que muita gente duvida desse motivo da Rockstar. Tem gente que acredita que o jogo já tava pronto, que eles adiaram por motivos financeiros. E, cara, vamos parar pra pensar, né? O primeiro Red Dead Redemption foi um sucesso. Claro que não é um GTA, mas foi um sucesso, certo? E a Rockstar, por ter um histórico de fazer jogos excelentes, se eles lançassem o Red Dead Redemption 2 semana que vem, eu tenho certeza que eles ganhariam muito dinheiro com o jogo. Se eles lançassem amanhã, eles ainda ganhavam muito dinheiro com o Red Dead Redemption 2. Então, eu não acho que eles estão atrasando por motivos financeiros, certo? E, cara, independente do jogo que for lançado na mesma época que o Red Dead Redemption 2, cara, eu não acho que a Rockstar tem que se preocupar. Quem tem que se preocupar são as outras empresas que estão lançando os jogos junto com o Red Dead Redemption 2. Então, eu acredito que eles estão atrasando pra que o jogo seja bom. Pra que o jogo seja melhor do que seria se eles lançassem agora, certo? E, cara, por exemplo, eu acabei de falar desse jogo aqui. Esse Horizon Zero Dawn, aparentemente o jogo demorou seis anos pra ser criado. Seis anos. Para pra pensar, cara. É muito tempo, cara. É muito, muito tempo. Só que agora, jogando o jogo, eu consigo ver o porquê que demorou seis anos. Porque o jogo é muito bom. Os detalhes do jogo, o jogo é imenso. É muito bom. Então, eu entendo a demora pra que o jogo seja lançado. E a Rockstar não é como a Ubisoft, que lança dois, três jogos no mesmo ano. Ou quatro. Eles demoram pra lançar um jogo, mas quando lança o jogo, o jogo é bom. Então, eu acredito que eles vão melhorar o jogo, certo? Agora, fica a pergunta, cara. Se a Rockstar sempre tem um histórico de adiar os jogos, pra que que eles anunciam uma data prevista de lançamento, sendo que, eventualmente, o jogo vai ser atrasado. E eu tava assistindo bastante entrevistas com os criadores de videogames, diretores de videogames, e uma coisa em comum que muitos deles falam é o seguinte. Quando você tá criando um jogo, o jogo nunca tá pronto. Você lança um jogo, mas o jogo não tá pronto. Porque você vai sempre encontrar alguma coisinha que você pode melhorar, alguma coisinha que você pode aperfeiçoar, você pode adicionar uma outra missão que faça um jogo melhor, você tem novas ideias que você quer colocar no jogo. Então, o jogo nunca tá pronto. Mesmo que o jogo seja lançado, ele não tava pronto. Poderia sempre adicionar algo no jogo. Só que quando uma empresa coloca uma data de lançamento, na cabeça do time que tá criando o jogo, eles têm uma data pra que o jogo seja terminado. Mesmo que não vai ser terminado, mas que o jogo seja lançado. Então, isso ajuda o estúdio a trabalhar com mais velocidade no jogo, porque eles têm uma data, né? Chama deadline. Eles têm uma data que eles têm que terminar o jogo. Terminar na teoria. O jogo não vai estar terminado, mas na teoria. Então, esse é o motivo, que eu acredito, que a Rockstar coloca essas datas e depois, eventualmente, eles atrasam. É frustrante. Eu, como jogador, cara, eu não posso falar por você, mas eu, é muito frustrante pra mim quando eu tô esperando um jogo e depois de sete meses esperando novas informações, é um anúncio de um atraso. É muito frustrante, principalmente quando você tem que esperar mais um ano. Se fosse um atraso de três meses, tudo bem, mais um ano. Mas eu acredito que no final, quando eu jogar o jogo, eu sei que eu tô jogando uma versão melhor do que se o jogo fosse lançado hoje. E, cara, a Rockstar anunciou Red Dead Redemption 2 em outubro de 2016. Demorou sete meses, aí eles anunciaram o atraso. Então, como eles, recentemente, acabaram de anunciar o atraso do jogo e passaram novas imagens do jogo, eu não acho que agora, no verão, eles vão passar mais imagens do jogo. Eu acredito que a próxima informação que eles vão passar pra gente vai ser num formato de um trailer. Eu não acho que nesse trailer que eles vão anunciar, que eu acredito que eles vão anunciar, eu não acho que eles vão passar muitos detalhes do jogo, mas eu acredito que vai ser um trailer onde a gente vai poder ouvir a voz do protagonista. Talvez a gente não vai ver o rosto do protagonista, mas vai ser muito parecido ao primeiro trailer do Michael no GTA V. A gente não viu o rosto dele completamente, mas a gente pôde ouvir a voz dele e ele tava contando um pouco da história dele, porque que ele mudou pra Los Angeles e ele tinha um sonho de ter uma família feliz. Então, mesmo que a gente não pôde ver o rosto do protagonista 100% no trailer do GTA V, mas a gente pôde ouvir um pouco da história do protagonista. Então, eu acredito que esse próximo trailer que eu acho que a Rockstar vai anunciar agora nesse verão, eu acho que a gente vai poder ouvir um pouco da voz do protagonista, saber um pouco da história dele, não a história do jogo, mas um pouco da história dele, talvez o passado, ou algum conflito que ele tem, a gente vai poder saber um pouco mais do passado dele. É isso que eu acho, não sei, vamos esperar pra saber mais. E o que que você acha? Você acha que a Rockstar vai passar novas informações em formato de uma mensagem, um texto? Você acha que vai ser mais imagens do jogo? Você acha que vai ser um trailer? Escreve aqui nos comentários a sua opinião do que que você acha que a Rockstar vai anunciar pra gente. Galera, muito obrigado por assistir mais um vídeo, a gente se vê no próximo, até mais. a Rockstar 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 a Rockstar